Olá colegas e amigos do áudio, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nesse vídeo vamos dar continuidade no assunto masterização, essa pseudo-ciência, essa pseudo-técnica, essa pseudo-acústica, ou seja, uma coisa que não existe, é apenas um conto de fadas no processo de produção fonográfica, porque você não tem como fazer um melhorizer no fonograma depois que ele sai da mixagem, mas se desenvolveu, se desencadeou essa pseudo-ciência, uma coisa que não existe, uma coisa que não acontece, mas que o pessoal faz, inclusive os grandes produtores fonográficos, eles fazem masterização, e é uma coisa que não existe, é uma pseudo-ciência, você não está melhorando o fonograma na masterização, muito pelo contrário. Então, por exemplo, quando você coloca compressor, você está comprimindo o arquivo WAV, achando que está dando mais energia, que está dando mais volume, mas você está perdendo dinâmica. Então, você vê que é uma troca, você colocou o compressor na master, fez a masterização, colocou o compressor e ganhou em volume, e ganhou em suposta energia, o fonograma tem mais pressão, mas você está perdendo dinâmica natural. Então, e quer dizer, é uma troca, você entregou a dinâmica para ganhar volume, só que essa troca, ela nunca é perfeita, você mais perde do que ganha, você está entregando muito para ganhar pouco, porque na verdade quem ajusta o volume é a pessoa que está escutando, lá no aparelho de som dela, ela tem um botão chamado volume, e ela que determina o volume, não é o produtor. Então, quer dizer, o pessoal, na competitividade, né, de achar que um fonograma que tem mais volume é um fonograma que soa melhor, é um fonograma que tem mais qualidade, quando na verdade não é. E, então, assim, cuidado com isso, tá, cuidado com essas coisas. Veja bem, uma mixagem técnica perfeita coloca a masterização de mãos atadas. Então, uma mixagem técnica, ela deixa a masterização sem ter o que fazer. Então, não tem o que fazer. Se você, na masterização, pegar um fonograma que está perfeito na mixagem, ou quase perfeito na mixagem, você não tem o que fazer. Tudo que você fizer, você vai estragar, porque na mixagem, gente, a gente já tem o canal master. Então, essa palavra masterização, ela não respeita nem a língua portuguesa. Por quê? Porque masterização, qual é o sentido dessa palavra masterização? É pegar algo que não é master e transformar em master. Pegar uma coisa que ainda não é master e transformar em master. Masterizar. E isso não faz sentido, porque na mixagem, nós já temos o acesso a master. Nós já temos o canal master. Então, lá no mixer da sua DAO, você já tem o canal master. Mesma coisa na mixagem analógica, tanto faz. Você já tem o canal master, você já tem o zero dB. Então, ali, toda e qualquer necessidade master, você já consegue suprir na mixagem. E isso é lógico, isso é evidente. Eu não sei o que o pessoal do áudio, o que o pessoal da produção fonográfica está tomando. Devem estar tomando chá de fita. Não é possível, gente. O pessoal está embriagado nesses processos, cara. Porque a gente tem uma ciência chamada engenharia de áudio. Ela tem princípios. Qual é o maior princípio da engenharia de áudio? A maior lei da engenharia de áudio? Bom, antes de falar qual é, eu quero dizer que agora aqui no canal existe a área de membros. Ali eu conto os maiores segredos que eu tenho na engenharia de áudio. A área de membros é destinada a profissionais da engenharia de áudio e da produção fonográfica. Se você é produtor fonográfico, produtor musical. Ou se você é estudante de áudio ou simplesmente quer saber como as coisas funcionam. Ali são os segredos que eu tenho que vão tirar o áudio da era Hi-Fi e levá-lo para a era Ultra-Fi. É uma reforma tanto nos equipamentos quanto nos processos de produção fonográfica. Eu conto ali na área de membros, tá? Entra aqui no canal e dá uma olhada nos vídeos que tem. Se te interessar, você pode estar hoje mesmo entrando na área de membros e tendo acesso aos meus maiores segredos do áudio que eu não conto para ninguém. Bom, a principal lei da engenharia de áudio é a lei maior, cara. É a constituição da produção fonográfica. A constituição da engenharia de áudio é o quê? Manter a fidelidade do sinal. A fidelidade do sinal é inegociável. Não há nada que compense a perda de fidelidade. E na masterização os caras estão botando equalizador, estão comprimindo, estão jogando limiter. No final o fonograma fica um pastel que eles nem têm noção. Se eles pudessem dar bypass e simplesmente dar volume no volume do monitor, ao invés de dar volume no fonograma, eles veriam que, puxa vida, eu só fiz cagada. Passei aqui duas horas sentado na frente do computador tentando lamber esse arquivo WAV e não consegui nada. Porque o fonograma já está pronto, cara. E se ele não estiver pronto, se a masterização vê que tem alguma coisa de errado no fonograma, o correto é o recall da mixagem. Por quê? Porque aí vai se atacar o problema de forma isolada. E o pessoal, infelizmente, cara, o pessoal se embriagou. O pessoal está bêbado mesmo nesses processos, cara. São processos que nem vêm daqui do Brasil. É coisa de gringo. Não é dos brasileiros. Na produção fonográfica não existe nada que seja do Brasil. O brasileiro não inventou nada. Todos os equipamentos de estúdio, todos os processos, tudo vem das gringas. Nem a palheta que os caras usam é brasileira. Nem a palheta, cara. Nada vem do Brasil. Tudo é dos gringos. Não existe nenhum tipo de personalidade brasileira da fonografia. Nada. Tudo é dos gringos, cara. Incrível. Tudo, 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 cara. E esse negócio de masterização é uma ilusão, cara. Você está se auto-sabotando. Porque além de você estar estragando o fonograma, você está deixando de fazer o que é certo. Então você está perdendo em dobro. Você está se auto-sabotando ao quadrado, cara. É sabotagem vezes sabotagem. Porque você está... É a sabotagem de ficar interferindo no arquivo WAV e a sabotagem de deixar de fazer aquilo que é correto. Que é o recall da mixagem. E tem alguns problemas que a gente encontra na masterização que eu chamo de, na verdade, revisão fonográfica. Que a interferência correta, a intervenção correta é refazer o take. Às vezes o correto é até refazer o take. Porque o áudio, o som, cara, ele se encontra na origem. Ele não se encontra no final. É na origem que a gente encontra o som que a gente quer. A sonoridade do fonograma, seja... Qualquer sonoridade que for. Eu quero dar uma sonoridade artística. Eu quero... Não sei o que. Eu acho que isso é uma coisa meio assim pseudo também, tá ligado? Mas qualquer coisa que você queira dar para o fonograma em questão de sonoridade é na origem, cara. É lá na captação e no pré-processamento. É lá que nós montamos o som a nível master. Não é no final. No final não tem mais nada o que fazer, cara. No final você só vai estar ali manipulando as ondas, tentando dar distorção para ela, tentando sei lá o que, equalizar. Tudo pseudociência. Tudo pseudo técnica. São coisas que não existem. É a Disneylândia da produção fonográfica. A historinha do Alice no País das Maravilhas. E o pessoal não está se dando conta, cara. O pessoal não está se dando conta. Que tudo isso é pseudociência, cara. Não tem verdade nenhuma nessa história. Bom, vou falar mais. Eu falei bem por cima, tá? Falei um relato bem breve aqui. Não fiz teste prático, não fiz demonstração prática. Não fiz vídeos tutoriais, nada. Só falei aqui por cima, uma introdução geral. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. E é isso aí. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.